É um camisão novo Eu tô com saudades, eu tô com saudades, eu tô com saudades Só um lado de você Tá te ligado, quer te ver Sei que não quer que ia me encontrar Não entra nessa de contar Se não vai transformar Saindo como outra pessoa O que é o nosso prazer É quando o escogos for uma boa Só um lado de você Esse brincar quer te ver, sei que também quer me encontrar Muita graça de tentar, se não é o dever Saindo com outra pessoa, o que você quer ver É com a missão E esse negócio de brincar não faz sentido É melhor você ficar sempre comigo Juro o mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você voltar pro nosso mundo Quando a canção acionou E o coração acertou Assim o desejo fazer de verdade E o sonho vai continuar Realizando nossa felicidade É melhor você ficar sempre com outra pessoa É melhor você ficar sempre com outra pessoa É melhor você ficar sempre com outra pessoa E a emoção de ler Faz a gente continuar Realizando nossa felicidade Eu tenho saudade de você Desse lugar que eu tive Sei que também quer me encontrar Muita graça de cantar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa O que o nosso prazer É com os olhos não há boa Esse negócio de brincar não faz sentido É melhor você ficar sempre comigo O que o nosso prazer O que o nosso prazer O que o nosso prazer É com os olhos não há boa É melhor você voltar pro nosso mundo Quando o nosso prazer O que o nosso prazer É com os olhos não há boa Um abraço, um abraço